Lucanze, pode falar mais agora do que passou nesses últimos meses aí, de trocando de time, entrando no meio da pressão, pra entrar pra jogar RMR, como é que tá o coração aí, Lucanze? Ah, cara, foi difícil, né? Acho que, sei lá, desde a minha cidade achava que teve muito julgamento, né, no meu jogo, e, porra, eu não coloco valor no meu jogo, só jogo CS, então, porra, eu tô feliz de estar aqui, é, a galera que eu já joguei, eu resisti o jeito, toda a galera que eu conheci aqui, e é isso, mano, não tem muito o que falar, tipo, acho que eu fui muito julgado, mas, felizmente, tipo, a gente foi pro Major e é isso, mano, quero ganhar, quero fazer as paradas, tá ligado? Agradecer a minha família, minha namorada, que são os que me apoiam, e é isso, mano, não tem muito o que falar. O Nak, pode falar, o Nak jogou já com você, trouxe, como é que foi aí, Nak, de trazer o Lucanze pra classificar nesse Major aí? Mano, foi, foi muito tenso, né, a real é que você tem que tomar as decisões e, mano, acreditar no, 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 no que você acredita, acreditar no que você acredita fica ilonante, mas, você tem que acreditar nas coisas que você tá pensando, que você faz pro time, independente de qualquer crítica, de qualquer coisa externa que tenha, é, se fechar em grupo e focar no objetivo, então, é, por mais que tenha vários especialistas que, que julgaram todas as nossas mudanças até o momento, eu acho que as mudanças tão dando frutos, a gente tem altos e baixos, mas, cada queda que a gente tem, a gente volta um pouco mais forte, e isso que é o que importa, né, então, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente ainda, porque, estar no Major é estar em um campeonato ainda, né, é classificar pro Mundial, e o que a gente quer é chegar lá no Mundial, a gente quer ganhar o Mundial, né, a carinha dele aí, ó, louco pra trazer o Major. Então, é isso. Para, Nak. Parabéns, Safe. Ô, Beach, a gente falou aí, ó, ó, fale, Sunny, parabéns, a gente falou, o Exit era capitão, a Drop foi capitão, aí mudança de line, você passou por todo esse processo, você também era coach, foi pro analista, eu acho que todo mundo se mexeu um pouco, falou assim, pô, a gente não tá conseguindo o objetivo, então vamos mexer aqui, vamos mexer aqui, vamos mexer aqui. É um pouco disso, né, todo mundo em busca desse objetivo maior, quer ver o MBR de novo no Major, como o Nak falou, pô, sonhar com o título. É, a gente já mudou de line várias vezes, mas acho que uma das principais coisas do ponto forte dessa line é que a gente é muito disposto a se sacrificar um pelo outro, né, acho que isso mostra isso, né. Desde que a gente sugeriu a mudança do Drop ser capitão, todo mundo, o Exit foi muito aberto, quando a gente sugere mudanças no mapa, todo mundo é muito aberto, que seja de função, que seja de qualquer coisa, são mudanças que é difícil, né, você sair da sua zona de conforto nunca é fácil, e todo mundo sempre foi muito aberto com tudo isso, e igual o Nak falou, a gente teve que tomar uma decisão dura, que foi tirar o Breno, que, pô, é... a gente gosta muito dele, e... a gente queria que ele estivesse aqui com a gente, ele faz parte disso também, né, e... Mas é isso, né, o CS é isso, às vezes você tem que tomar decisões difíceis, e tem que acreditar que elas vão dar certo, e... é isso. É... só a gente sabe qual que é a dor de ficar de fora dos últimos anos, né, é foda. É triste, mas agora tá dentro, né, pô, aproveita esse momento aí, porque eu sei que amanhã já é treino, já começa tudo de novo. Não, 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 calma aí. Não, não sei, eu falei amanhã, mas é, tu sabe que é logo ali, né, a gente sabe que é logo ali. Mas é, e o Nak falou, a gente vai ficar, vai descansar, que a gente merece, a gente treinou muito, mas... Daqui dois, três dias, com certeza, o foco, a cabeça é no Major, porque a gente tá feliz, realmente, porque a gente entrou no Major, e a gente ficou de fora dos últimos, né, acho que a emoção é essa, mas é o que o Nak falou, a gente quer ser campeão, a gente não... não tá feliz só porque a gente entrou, é, mas a emoção de, realmente, a gente tirar um, ter um alívio depois de classificar, tirar esse peso das costas. Não, tiraram, agora o objetivo já vira outro, igual o Nak falou, aproveita o momento de felicidade, manda um salve lá, manda um beijão pro Luca, que deve estar te assistindo. O Luca tava assistindo aqui, o Luca tava acordado 4 da manhã assistindo o meu jogo, então, porra, a Mari e o Luca são combustível. E é isso, mano, eu amo muito eles, minha mãe, meu irmão, tamo junto, mano, tamo junto. Muito feliz por você, viu? Claro. Parabéns, parabéns, gente, é nóis. E aí, Nak? E aí, eu vou falar aqui com o Seixo, também com o Insane, falar com todo mundo, né? É, todo mundo. E junta várias histórias. Você já jogou Major, já jogou no Brasil, com a FURIA, saiu, mas junta uma história diferente, né? Quando você saiu da FURIA, veio pro IBR, e essa emoção de estar no Major de novo. Da onde que vem essa emoção? De um cara que já jogou Major no Brasil, que já jogou com a FURIA, agora voltando pro Major, de onde vem essa emoção de volta aí, Seixo? Ah, de muitos lugares. Primeiro, eu acho que o primeiro Major que eu tive, que eu fui tentar disputar o RMR, que eu disputei aqui com o IBR, eu acho que foi o pior momento da minha carreira, porque eu sentia que eu não conseguia ajudar, não conseguia ajudar o time, e a gente não se classificar pro Major, foi, doeu muito, eu acho que foi o pior momento pra mim. E, graças a Deus, a gente tá aqui de novo, a gente conseguiu dar a volta por cima. Acho que o mais importante é nunca perder a fé, é saber pra quem você tá jogando, que aqui a gente não representa só o safe, só o insano, a gente representa a nossa família que tá lá no Brasil, pra poder dar uma condição melhor pra nossa família, e graças a Deus a gente tá conseguindo, o Major é só mais uma etapa nisso, e é isso, é só agradecer a Deus, e é isso. E naquele round final lá, sobrou você o Exit, você pega cá no chão, atira, troca pra W, primeiro que vocês fazem uma coisa que o Nak me falou um tempo atrás, que normalmente num 3x3, num 2x2, vai um pro lado, um pro outro, né? Sim, a gente chama de tiro isso. É, faz tempo esse tiro aí, né? Quando ele ainda tava... Foi engraçado, esse que eu fiquei gritando, Exit, faz tiro, faz tiro, Exit, se eu tô bem pra ficar com você, eu não, faz tiro, faz tiro. Aí ele foi pra lá, e graças a Deus deu certo, a gente tava no flow ali no momento, então deu tudo certo. Era pra ser. O Exit vai de um lado, você fica, e atira com duas armas, eu faço isso na live, e a galera fica me zoando no chat, é, que que é isso? Pega uma arma, atira, atira com a outra, enganou, enganou legal, os dois ficaram no bombe lá, né? Você já tinha um plano já ali, deu certo. Tá aí, então parabéns aí, safe. Fica aí que a gente vai estourar, pô. É? Ué, ué. Chega. Ué. Champanhe. Ah. É, pô. Classificou, é de tradição. Vai. E, primeiro Major, pô, primeiro Major, qual que é a sensação de classificar pro Major? É, primeiro Major, né, terceira tentativa, é a terceira vez tentando passar pro Major, e agora deu certo, e a gente não perdeu nenhuma, né, então, é uma sensação muito boa, até hoje eu só tinha tido a sensação de ser eliminado, e a primeira vez foi no jogo, no último jogo, que era pra classificar, então, doeu muito, a segunda vez foi pra ter uma dor, uma dor muito grande também, então, passar pro Major é realizar um sonho pra mim, eu sempre tive esse sonho de jogar um Major, de ter o meu sticker eternizado dentro do jogo, mas eu acho que serve um pouco de alívio, porque tô desde o começo de 2023, faz mais de um ano e meio, quase dois anos aí, que eu tô na briga por esse Major e conseguir conquistar ele agora é muito bom, eu tenho só a agradecer a todo mundo que torceu, todo mundo que tá em casa agora de madrugada, que hora que você tá agora lá? Tá de madrugada, né? Tá umas sete da manhã agora, oito, não sei. Oito e vinte. Todos os jogos foram nesses horários, então, queria agradecer a todo mundo que tá acordando cedo ou que não tá nem dormindo, que tá madrugando pra torcer pela gente, torcer por todos os brasileiros que estão aqui, queria agradecer a todo mundo do time, os moleques que se representaram demais, todos os jogos, desde quando a gente chegou aqui, desde o bootcamp que a gente fez preparatório, que a gente teve bastante dificuldade, então, nada disso seria possível se a gente não fosse um time, uma família de verdade, porque no final é isso que conta, porque se a gente não acredita um nos outros, se a gente não tem fé em um nos outros, um time não vai pra frente, então, eu amo os moleques, eu amo todo mundo que acompanha a gente nas viagens, e tá com eles é muito bom, eu sempre tive fé nesse time, nesse projeto, e é isso, vamos pra cima, continuar treinando todos os dias, porque ainda tem, agora tem o Major pra gente jogar, né, a gente teve toda a trajetória até o Major, a gente vai ter o Major pra jogar, então continuar trabalhando pra gente desempenhar bem aqui, e muito obrigado de novo, todo mundo que torceu, muito obrigado ao Algo que faz a transmissão também, e tamo junto, continuem torcendo pela gente, que ainda vai ter muito jogo da hora pra vocês assistirem, e a gente ainda vai derramar muito sangue. Que isso, e foi uma parte, foi um campeonato que vocês derrotaram três times, derrotaram time gringo, time brasileiro, tiveram que passar por vários desafios, e a primeira MD1 que vocês não, que sempre foi mais complicada ali, né, queria falar dessa primeira MD1, você tava na última que vocês tropeçaram na primeira MD1, como é que foi, como é que a última, a última experiência, como é que serviu essas últimas, as primeiras duas tentativas pra você classificar aí, como é? É, falando pessoalmente, tipo, mais pra mim mesmo, os, por ser o terceiro RMR, os dois primeiros RMRs que a gente chegou perdendo o primeiro jogo, eu sinto que eu ganhei muito mais experiência, eu ganhei uma casca que, mais de nervosismo mesmo, que eu sinto, jogando agora, depois do primeiro jogo, eu senti, senti mesmo que o, que o, vamos mais pra frente aqui, eu senti que nos dois primeiros RMRs que eu joguei, eu chegava no jogo mais nervoso mesmo, então eu acho que o trabalho psicológico que a Naive vem fazendo com a gente também é muito importante, ela vem acompanhando a gente faz um tempo, então toda aquela coisa de se divertir jogando, de olhar pros seus amigos e dar risada, pra deixar o clima mais leve, entrar mais tranquilo, tudo isso conta muito, e eu acho que isso contou bastante também, porque a gente, a gente sabe da importância que é jogar um qualificatório pro major como esse, mas a gente sabe quão importante é a gente se divertir e, e aproveitar o máximo o momento que a gente tá vivendo, sabe? E eu acho que isso contou bastante pra gente conseguir a primeira vitória que nos outros RMRs foram bem, bem tristes pra gente, né? Tô orgulhoso do time, orgulhoso do NAC, do BIT, do jeito que tá acompanhando a gente aqui, todo mundo, em todos os jogos foram excelentes, a gente conseguiu manter a confiança, todo mundo se elogiando, a gente sabe tudo que a gente passou pra estar aqui, tudo que a gente trabalhou, e queria agradecer por tudo, e vamos pra cima, obrigado. Aí, primeiro major do Insani, né? Um jovem talento, um time muito empolgado e morto agora, ó, e aí, o amor? Primeiro, primeiro major do Insani. Principalmente a minha família, meus amigos que estão acompanhando, sempre estão me mandando mensagem, muitas vezes eu não respondo, porque é corrido, e eu não consigo dar muita atenção, mas sabe que eu amo todo mundo que tá assistindo, toda a minha família, todos os meus amigos, e é isso. Ele disse algo sobre família, eu não sei nada mais do que foi dito, mas família é sempre importante, especialmente em acreditar em jogadores e talentos, mas o MIBR 3 a 0, e foi para o Shanghaia. Família é importante, partida aí mágica, família aí, né, tem toda importância, tá?